E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trará com vocês um vídeo de tudo que o Ben 10 pode se transformar. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E pois é galera, essa dúvida aí de o que o Ben 10 pode se transformar, se ele pode se transformar em tal personagem, de tal filme, de tal mídia, de tal desenho. Mano, muita gente tem essa dúvida e vocês acreditam que até a galera da União 10 tem essa dúvida? E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Daniel. E seguinte, a minha pergunta pro vídeo de hoje é, darei aí pro Ben se transformar no Orochimaru, do nosso querido Narutim? Lança pra nós aí Daniel, e fui! E aí gente, tudo bem? Eu sou o KFOS e eu vim aqui perguntar uma coisa. Será que o Ben de Ben 10 poderia se transformar em seres de Yokai Watch, já que são yokais? É uma pergunta bem interessante. E eu acho que vale uma resposta. Mas e aí, ele pode? Hey Daniel, eu tenho uma pergunta. O Ben pode se transformar em um Transformer no Naruto Goku? O Edinaldo Pereira, Bartolomeu, Felipe Neto e de todas as formas Super Saiyajin dele? O Peter do Einerdi ou uma berinjela? Então, vamos tirar a dúvida de todo mundo no vídeo de hoje. Lembrando que eu vou mostrar aqui pra vocês os visuais dos aliens, né? Fanarts e como seriam tais personagens sendo eles alienígenas do Omnitrix, né? Eu vou deixar o nome deles aí embaixo da fanart. Mas não todos, por causa que tem alguns que infelizmente eu não consegui achar o nome da pessoa. E também eu quero dar aqui os créditos pra algumas artes foram feitas pelo Lou e pelo Alexandre, que são os mesmos caras que fizeram alguns alienígenas na versão Ultra Suprema no vídeo dos Ultrasupremos Parte 2. Que aí os caras mandam bem demais. Vocês veem aí que o Brasil mostrando aí que mancha das artes de Ben 10. Então, vamos lá. Obviamente, a gente sabe que qualquer versão do Omnitrix demonstra a capacidade de escanear novas formas de vidas para adicionar uma nova transformação no Omnitrix, ou também desbloquear uma transformação que já existia ali no sistema. Porém, o que o Omnitrix pode ou não pode escanear é um fator que nem todos sabem sobre isso. Então, no vídeo de hoje, a gente irá abordar as regras que envolvem o ato de escanear um alien, ao mesmo que buscar explicar como essas transformações funcionariam na prática. Mas primeiro, a gente precisa estabelecer que existem três regras em que uma criatura precisa seguir para poder ser escaneada pelo Omnitrix. Que a primeira é a inteligência, a segunda é a escaneabilidade e a terceira é a individualidade. Então, vamos falar sobre a inteligência primeiro. Bom, como a gente viu em Omniverse, com os usuários do Nemetrix, um dia uma mente sapiente com um DNA irracional causou uma série de complicações da transformação que, eventualmente, levam a mente do portador a ser totalmente substituída, podendo causar loucura. Para evitar isso, o Omnitrix apenas aceitará criaturas que possuem uma quantidade mínima de sapiência, que seja o suficiente para guardar a mente do portador sem nenhum problema. As criaturas menos sapientes confirmadas que estão no Omnitrix são os Rupimansers, que é a espécie do Becha, e também os Muroides, que são aqueles ratões que abraçam no planeta do Hulk. Porém, os Muroides demonstram a capacidade de manejar tecnologia complexa e os Rupimansers são confirmados que terão uma linguagem complexa de rugidos e grunidos, que apenas pode ser traduzido com um trator avançado muito maior do que o trator universal. Por isso que quando o Bento está transformado no Becha, a gente não entende nada do que ele fala, porque nenhum trator universal consegue traduzir aquilo ali. Então, mesmo as transformações mais bestiais do Omnitrix precisam ser capazes de ter sinais simples de inteligência com o mandamento de ferramentas ou linguagem elaborada. Já a escaneabilidade é assim. Para que a criatura possa ser adicionada no Omnitrix, obviamente ela precisa de algo que possa ser escaneado. Um elemento na criatura que possa ser copiado com uma amostra e que diga exatamente como replicar a sua biologia. Geralmente, o elemento que o Omnitrix escaneia é o DNA. Mas, obviamente, com o DNA sendo uma sequência de moléculas baseadas em carbono, nem toda criatura do universo tem o DNA. Ainda assim, podem ser encontradas no Omnitrix. A gente tem vários exemplos disso. Como, por exemplo, criaturas no Omnitrix que são baseadas em silício, como o diamante, que não é a tadeneta, o cromático, o blox e também o gravataque. E também tem outros baseados em tecnologia, como o contratempo, o ultratê, ou criaturas como o fantasmático ou o alien-x, que não apenas não é orgânico, mas também ultrapassa o conceito biológico padrão, parecendo mais um fantasma em um universo ambulante do que criaturas vivas. Todos esses exemplos não possuem o DNA baseado em carbono comum, mas ainda possuem algo que é parecido o suficiente com o DNA para que sejam escaneados pelo Omnitrix. Aí, com isso, qualquer elemento que o Omnitrix possa usar como amostra para replicar a biologia de uma criatura é válido para ser escaneado. Tá entendendo? Aí, como uma adição a isso, a criatura não precisa ser, de fato, uma espécie inteira para ser escaneada. Como, por exemplo, aí temos o Sugilite, que ele é o único cristal sapien, mas, mesmo assim, o DNA dele foi obtido pelo Omnitrix. E, por último, a individualidade. Que essa última regra é a necessidade da transformação ser minimamente diferente de todo o resto já registrado no Omnitrix. Por exemplo, o Ben não poderia ter dois quatro braços disponíveis no Omnitrix, a não ser que um deles tivesse uma diferença genética que faça ele ser diferente o suficiente do outro. Isso permite coisas como ter duas transformações que possuem a mesma origem, como o Enormossauro e o Astrodastro, que eles são do mesmo planeta e, por isso, são geneticamente parecidos, porém, eles são diferentes. São espécies diferentes. Um é um Voxasauriano e o outro é um Piturbo-sauriano. Um dos melhores exemplos disso são as duas subespécies do Gormando no Omnitrix, o Glutão Puro e o Turvo. Embora ambos sejam da mesma espécie e tenham basicamente a mesma biologia, a diferença de raças o faz geneticamente únicos e, portanto, ambos podem estar no Omnitrix. Esse efeito também faz ser impossível do Ben poder se transformar em um outro ser humano que não seja ele mesmo, a não ser que o humano que ele escanece seja geneticamente diferente de um humano padrão, como, por exemplo, uma mutação osmosiana. E, embora o Dereck fale que o Omnitrix não pode aceitar DNA mutante, os osmosianos são meramente uma subespécie natural humana. Como já vimos com os Gormandos, subespécies podem ser aceitas no Omnitrix, então, sem problema. E outras provas da possibilidade de ter mutações no Omnitrix é a existência do NRG, cara. O NRG é um Pripyatrosian B, uma mutação radioativa dos Pripyatrosianos que foi causada por uma guerra nuclear que teve lá no seu planeta, tá entendendo? Então, em adição a isso, cara, o Dawen Macduff ainda falou e confirmou que os amálgamas do Kevin Levy, tá ligado? As mutações que ele se transforma, eles podem ser escaneados, porém, o Super Omnitrix foi programado para não fazer isso. Mas, além disso, as amostras de DNA foram digitalizadas e, quando necessário, reparadas como confirmado pelo Dawen. Aí, muitos usam dessa informação para falar que o Omnitrix não ia aceitar mudanças por causa que o DNA seria reparado. Mas não tem nada a ver, não, tá ligado? Por causa que reparado nesse caso, o DNA está impróprio para o uso. No caso, o Pripyatrosian B é um mutante e foi aceito no Omnitrix mesmo assim. Por quê? Por causa que ele não precisou ser reparado, tá entendendo? Então, tudo isso implica que a possibilidade de escanear mutantes mais complexos pode depender meramente da habilidade do portador de controlar a programação do Omnitrix. Que é algo que eu acredito que o Ben 10.000 claramente poderia fazer. Também há uma quarta regra, uma quarta suposta regra, que é assim, muitos acreditam que seja verdade, mas que não parece funcionar muito bem, então a gente pode desconsiderar ela, tá ligado? Que é o quê? Que é a regra de que as transformações do Omnitrix não podem ser criaturas mágicas. Essa suposta regra, ela é possível ficar de duas evidências básicas. O Omnitrix falhando em Ben 10 de justiça alienígena ao entrar em contato com a magia e o Derek afirmando que o Omnitrix não pode acomodar criaturas mágicas. O problema disso tudo é que o Omnitrix apenas falhou no Ben 10 de justiça alienígena por causa que ele entrou em contato com o feitiço da Gwen, que foi o feitiço... É um feitiço com a função específica de desestabilizar uma máquina. Então isso é um efeito específico do feitiço e não da energia mágica em geral, tá entendendo? Além disso, a única maneira com a qual esse feitiço conseguiu interagir com o Omnitrix foi usando os poderes do Ultra-T, como um condutor para isso. Uma segunda cena dentro do Omnitrix confirmando que o Ultra-T é o fator especial causando essa falha e uma terceira cena mais ao final do filme mostrando que com o uso adequado do Ultra-T o Omnitrix pode entrar em contato com o Omnitrix sem nenhum problema. E claro, há o fato de que esse Omnitrix no filme é o protótipo e todas as falhas que apresentam nele foram corrigidas no Omnitrix final de universo. O que significa que não tem nenhuma vulnerabilidade a Mana. Quanto às afirmações do Derek J. White sobre o Omnitrix não podendo acomodar criaturas mágicas, ele tem um outro comentário que confirmou que o real motivo dele não poder acomodar essas criaturas mágicas que é por causa que muitas delas não tem nada semelhante com o DNA. Um exemplo são as criaturas de pedra, que são literalmente apenas pedra, sendo magicamente animada. É com essa observação e o fator de Omnitrix tem sim criaturas com afinidade mágica, como o Geocallone Aéreos e também o Step-Con-Fans que podem fazer maldições egípcias e até mesmo os humanos que estão presentes em BN10. A gente sabe que os humanos são super adaptáveis e há uns com a apidão mágica também. Logo, parece que o único real requisito para que uma criatura mágica esteja no Omnitrix é que ela tem algo semelhante ao DNA para ser escaneado, como qualquer outra criatura. Daí vamos para a transformação. Agora que as regras mínimas para adicionar uma nova transformação no Omnitrix já foram esclarecidas, como essas transformações de fato seriam? Primeiramente, quando o Omnitrix obtém uma amostra genética, ele a optimiza para que a transformação seja o ápice da espécie. Isso a gente pode ver através do Bufrague, que ele é muito mais forte que um Cursiano comum. E também o Cocorocoide, que cara, ele é um Falcão B10, ao contrário do seu doador genético, o Liam, que é só um galinha. Além disso, o Omnitrix irá culminar o DNA do portador para que a transformação tenha uma idade biológica relativa do portador, com o alien ficando mais forte dependendo do quão perto ele estará do pico da maturidade da sua espécie. Todavia, isso é questionado de maneira errónea pelo Derek e também pelo Matthew N, que eles alegam que as transformações são formas adultas. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo falando sobre as idades dos aliens, é um vídeo futuramente, metralhe o like, comenta aí se vocês gostaram da ideia. Mas voltando, o Omnitrix, ele também possui a capacidade de se adaptar ao gênero do usuário, caso a transformação necessite disso, como é o caso do Friagem, que ele é fêmea confirmadamente. Aí, em adição a isso, o Super Omnitrix demonstrou a capacidade de fazer cópias exatas dos aliens e em Wafo foi demonstrado uma característica do bem que recebeu os instintos naturais básicos da transformação e elas são injetadas na sua mente. Aí, dão a ele a compreensão instantânea dos poderes do seu alien também fazer com que o bem gritasse o nome dos aliens ali como reflexo também para a intimidação. Aí, o caso aqui do Aps influencia até mesmo em lutas, afinal, o Bullfrag é muito mais capacitado que os outros inconscientes que são fracotes, derrotando isso com facilidade e também, o Liam que passou a vida toda sendo ele, perdeu para o Cocorocói em questão de segundos. Aí, vale lembrar que o bem em Homem-niverse, nesse caso aí, o Cocorocói dele, não tinha as informações na mente, por causa que em Homem-niverse não tem mais isso, era só em Wafo. Aí, também tem algo muito interessante de citar que caso o bem ele tentasse escanear um C que já está aprendendo no Nitrix, afinal, ele não pode ter dois do mesmo C como foi de Tuance, a não ser tenha a diferença em gênero e tudo mais. Como foi confirmado pelo Dawen, o Super-Homitrix ele pode substituir uma de suas amostras de DNA por outra da mesma espécie. Isso ocorreu com o Aquático, lá, quando o bem foi para a Pisces, tá ligado? Ele foi desbloqueado fora de tela, porque o bem ele escaneou um Pisces-vola novamente, ou seja, substituindo o DNA do Aquático que viemos no clássico por uma cópia genética de um Pisces-vola que estava lá. Isso também pode ter acontecido com o Camale, por causa que ele é uma espécie que o Super-Homitrix demonstrou conhecer. DNA alienígena escaneado e reconhecido. Merlin e Sapiens destravado e disponível na lista 5. Então está implícito que o DNA Merlin e Sapiens já estava na Corrente Codum naquela época e o que o bem ele fez foi substituir o que estava pelo DNA do Prisioneiro 775. Tá entendendo, galera? Não pode ter dois no mesmo, porque ele queria rolar aí a substituição. Apenas poderia ter dois se tivesse a diferença genética que poderia ter constatado como uma subespécie como dito antes ou até mesmo um gênus. O que é gênus para quem não sabe? Bom, é algo simples de entender. Diferente de subespécie que é o que? Subdivisão da mesma espécie. Gênus é tipo assim. Pegar o Bartolomeu e um leão aí ambos são felinos. Ou seja, tem a correlação familiar mas são bem distantes um do outro. Já a subespécie seria altas variações de gatos que tem por aí. Entendeu? É isso. É a diferença de subespécie e gênus. Daí é mostrar que o Onitrix trabalhando em conjunto como o Ultra-T que ele é feito de vários nanites se movendo sozinhos criando o efeito de líquido confirmado na edição pop-up. Além disso se a transformação da criatura apresentar alguma ameaça ao usuário Onitrix pode combinar essas criaturas com o DNA de outros seres catalogados em sua biblioteca para compensar essa falha como é o caso do Nanomech que foi feito meio humano já para combater a vontade da rainha Nanoship. E o Onitrix ele também criou uma vasta quantidade de equipamentos para transformação para dar um suporte ao usuário com esse alien podendo criar o projetor de anogravidade do gosso uma armadura do NRG um respirador para o brufraga uma gaiola para o espantoide e em teoria se a gente programar o Onitrix corretamente qualquer tipo de equipamento tecnológico pode ser dado para o alien podendo até mesmo replicar aprimoramentos cibernéticos. O Ben 10.000 por exemplo graças a anos de prática foi aprimorando cada um dos seus alienígenes com nanotecnologia como revelado aí através do pop-up e isso é visto na série pelo visor de análise que o XLRU demonstrou ter. E também vale lembrar galera que todas as regras e conclusões saíram da cabeça do primeiro pensador Azimuth como o Darwin confirmou que ele programou o Onitrix como repositório de DNA para espécies que ele achava que são inteligentes então é óbvio que essa lógica se estenderia ao escaneamento e as regras de inteligência escaneabilidade individualidade estariam todas presentes. Logo somando as informações o Azimuth acha que Vulpimanses e Muroides são inteligentes o suficiente para estar no Onitrix. Aí vale lembrar também que o próprio Onitrix tem a inteligência artificial para saber se a espécie segue os consentimentos. Pronto, agora que tudo foi explicado vamos para uma lista de exemplos que poderiam estar no Onitrix e alguns exemplos que não poderiam estar no Onitrix. Os Kriptonianos os Asgardianos e os Sayajins Bom, já a informação bem conhecida que esses podem estar no Onitrix eles obviamente seguem as regras e em breve eu posso fazer um remake daquele vídeo da transformação do Sayajin como seria o Onitrix para ter mais veracidade para o tema né galera Os Cybertronianos embora pareçam totalmente mecânicos assim como o Contratempo eles têm algo semelhante a DNA e podem sim estar no Onitrix tendo até um Cybertroniano no Onitrix desenhado pelo Derrick porém algumas subespécies irracionais e um Cybertroniano eles não poderiam estar no Onitrix e as racionais altamente poderiam o Derrick disse que não mas graças ao fato já dito antes do Asimut Programa Onitrix para escanear seres ele acha inteligente a inteligência artificial boladona do Onitrix deve altamente saber que para gerar paz deveria sim poder ter outras subespécies de Cybertronianos desde que sigam as regras chegar a ser ridículo e falar que não pode peraí né Derrick chega até a ser irônico por causa que antes do décimo Prime ele já tinha feito uma outra versão de Transforming para a transformação Cybertroniana do bem o que contaria como uma subdivisão ainda mais pelo fato de que o Straxos é um Decepticon em algumas versões não Derrick para de se contradizer né cara os animais alguns animais como golfinhos e raças laboratórias já são confirmados agora elefantes que eles conseguem prever catástrofes e até também pintam quadros e algumas espécies de macacos também são inteligentes o suficiente para estar no Onitrix mas a maioria dos animais não são inteligentes a esse ponto Ultralink e Itakins de Max Steel podem estar no Onitrix sim e teriam ainda mais poder que o Makhno combinado com o Max Crystal Gens são transformações válidas e até há substâncias parecidas com o DNA envolvidas em sua criação Thanos um mutante eterno válido mas não iria vir junto com a manopla do infinito porque aí tá pedindo demais né galera Adam Warlock um ser feito com engenharia genética suas encarnações mais inteligentes são válidas porém a sua primeira irracional provavelmente não Subzero e Scorpion são apenas humanos usando artes ninjas poderosas logo não são diferentes os feios científicos em genética então não são válidos Fantasmas de Denifenton os fantasmas do Denifenton eles tem o DNA confirmado muitos dos fantasmas que foram introduzidos lá na primeira temporada do desenho parece ser espíritos desencarnados de humanos mortos ou criaturas da terra mesmo no entanto os fantasmas introduzidos na segunda temporada em diante eles se tornaram menos humanos e mais sobrenaturais em sua história de fundo e aparência explicação para os fantasmas com história de fundo ou aparência humana é que eles querem ser humanos tá entendendo? então criam essas histórias para si próprios basicamente o Deni ele tem o seu DNA fundido com o ectoplasma mostrando que dá para ter uma dualidade ali e compatibilidade também levando o fantasma em consideração que é sobrenatural também para ser um ser vivo que está fora do padrão convencional o Omnitrix já tem uma base assim logo um fantasma de Denifenton seria totalmente possível Pokémon alguns são válidos outros não já existe um vídeo falando sobre isso clicar aí no izinho mas é importante notar que o universo de Pokémon que estamos falando também importa por exemplo em Mystery Dungeons onde todos os Pokémon são inteligentes e falam claramente todos lá são válidos outra coisa agravante é que é implícito que todos os Pokémon ciências poderiam falar caso eles se esforçasse para isso como vimos como o Meow da equipe Rocket também o Pikachu que falou no filme vindo de Pokémon eu escolho você então tecnicamente aconteceria algo semelhante ao chocante que os Mega Ops eles não falam mas o chocante ele fala porque ele é o ápice e tudo mais então com os Pokémon poderia sim acontecer isso os Pokémon ciências que estariam disponíveis no Omnitrix eles poderiam falar normalmente mesmo se a capacidade de fala do chocante provém do tradutor embutido no relógio isso não tem o fato que no Pokémon no ápice poderia falar normalmente já que isso é uma característica que eles mesmo aprendem depois de muito esforço e se optimizando por assim dizer logo o ápice já daria a eles essas características então eles poderiam falar de boa daí curiosamente o Derek já fez uma transformação Pokémon que vocês viram aí recentemente que foi um Joker Alien que é a transformação do Pikachu feito de queijo o Kajashu o Digimon eles são válidos também por causa que eles possuem DNA confirmado e em grande maioria são sapientes embora são de criaturas virtuais mas guardar DNA digital não é nada novo para o Omnitrix já que em Omniverse ele guarda todas as suas amostras em forma computadorizada Skrulls também são válidos porém a sua instabilidade genética pode fazer com que seja uma transformação difícil de usar tem essas duas versões aqui essa como cópia genética e a outra como seria a sua versão criada pelo Omnitrix de Omniverse o interessante da de Omniverse é que ele tem a capacidade de usar os próprios DNAs armazenados no Omnitrix para usar os seus poderes Splinters válidos porém cada variação de simbiontes seria a sua própria subespécie do Omnitrix como o Venom e o Carnificina clica aí no card para você ver o vídeo que eu vi sobre os simbiontes do Omnitrix os Velocistas com a sua conexão com a força de aceleração sendo confirmada está diretamente ligada no DNA isso faz com que suas habilidades possam ser replicadas pelo Omnitrix Tridactyl espécie do Yoda válido também e com o Omnitrix criando o ápice da espécie ele seria o usuário da força mais poderosa que existe só que provavelmente ele não teria nenhuma habilidade com um sábio de luz a não ser que o Ben treinasse para isso Entidades Cósmicas enquanto suas formas verdadeiras elas podem ser difíceis de aceitar os seus avatares poderiam sim ser escaneados por exemplo na Marvel existe a espécie conhecida como manifestações que tem o poder de servir como corpo físico para as entidades abstradas aí na DC as entidades criam seus próprios avatares nos corpos imortais com os seres humanos criando assim as variações da espécie aí nesses casos se o Ben ele fosse se transformar em um avatar de uma entidade ele teria o acesso aos poderes dessa entidade apenas se ele permitisse é uma situação assim semelhante com o que a gente conhece de Bélicos e Serena com entidades que funcionam como espécies reais o Omnitrix poderia diretamente escanear podendo ganhar transformações dos Beyonders ou Arcanjos como o Lúcio e Morgan Star aí para ficar bem claro a compreensão vamos pegar a Marvel as manifestações são uma raça de fractais vivos da dimensão das manifestações elas são capazes de o que? de se moldar de maneira infinita servindo como corpos manifestantes aos seres abstratos com os quais compartilham um vínculo simbiótico ao fornecer força para alimentar as próprias manifestações então pegamos o Tribunal Vivo de exemplo o Omnitrix conseguiria escaneá-lo por quê? por causa que as manifestações dariam acesso a isso tá entendendo? mas para poder usar a transformação iria depender se o Tribunal Vivo real iria permitir ou não entendeu? no caso das entidades a regra é essa espécie inteligente o suficiente então tá válido inclusive as suas variações de cores podem ter poderes diferentes logo seriam tratadas como subespécie bonecos de Toy Story não os bonecos de Toy Story são só objetos trazidos à vida pela imaginação e sentimento das crianças da mesma forma que os monstros de pedra são só pedras trazidas de volta com magia o Derrick ele acredita que não e que ele estaria no Nemetrix só que nos filmes eles demonstram ter uma inteligência mínima para poder estar eles mostraram que a espécie ele se destaca no aprendizado observacional e na resolução de problemas em ambos os casos os xenomorfos eles conseguiram aprender a operar a maquinaria de seus ambientes mecanizados em um nível muito básico em Archeron os xenomorfos eles foram capazes de cortar a energia de uma seção do complexo para permitir o acesso a sua presa humana enquanto a rainha ela foi capaz de aprender como operar um elevador simplesmente observando uma vez então eles são bem capacitados de estar no Nemetrix e não no Nemetrix pela sua inteligência aí os xenomorfos eles tem um DNA confirmado graças à habilidade dele de alterar sua forma com base nos atributos físicos do hospedeiro isso ocorre em nível celular e é chamado de reflexo do DNA é provável que subespécie não-ciência dos xenomorfos estariam sendo no Nemetrix como os dog xenomorfos em Doura os seus cérebros são tão avançados que possuem telepatia confirmada claramente é inteligência suficiente ele e qualquer outro caju inteligência são sinvalos como o Kong que a sua espécie já construiu ferramentas muito complexas Oni de Demon Slayer sim e como o Omnitrix o levou ao ápice da espécie e bem se você não quiser levar o spoiler eu vou deixar o minuto aparecendo na tela e você pula para lá beleza bom o Omnitrix ele ia fazer essa transformação Piki Muzan provavelmente com a habilidade de andar na luz do sol que a Nezu conseguiu adquirir afinal é o ápice na Legiana claro sem nenhuma dúvida Tartarugas Ninjas mutações em seres irracionais que os da sapiência então tá válido Lanterna Verde embora o Omnitrix possa escanear basicamente qualquer espécie na tropa dos Lanterna Verdes não tem muitos argumentos sólidos para provar que ele pode copiar a tecnologia do anel então não Mobianus a espécie do Sonic lógico claro sem dúvidas Yautia espécie do Predador válido junto com praticamente todos os seus equipamentos Bijus não elas são só pedaços do chakra da 10 caudas enquanto a própria 10 caudas o Jubi que de fato possui DNA ele é irracional demais Ototsuki o clã alienígena em Naruto que evolui se alimentando de frutas de chakra então não é válido Scooby-Doo embora pareça só um cachorro ele é descendente da raça de alienígenas interdimensionais usando o Naki essa descendência alienígena dá a ele e toda a sua família de cães a inteligência e a longevidade maior de um cachorro normal então totalmente válido Gremlins do filme Gremlins claro válido Minions vocabulário provavelmente continuaria limitado mas válido também Cell de Dragon Ball semelhante aos amalgamados do Kevin o Cell ele é uma mistura de muitos DNAs então o Onitrix inicialmente estaria programado para não escanear mas não é nada que um controle mestre não resolva então tá válido inclusive uma ideia seria o Cell do Onitrix poder ser programável por exemplo se fosse em supremacia seria uma cópia genética do Cell mesmo mas em um universo o papo poderia ser outro e poderíamos ter uma transformação do Cell amalgamado com os águas mais poderosas prezendo o Onitrix isso é muito da hora Mutantes de X-Men evolução natural da raça da Marvel válido humanos com quirks as quirks de Boku no Hero elas são componentes genéticos estupidamente complexos e isso faz com que esses humanos serem diferentes o suficiente de humanos comuns então tá válido ó e pra você também que tá vendo o vídeo aí diz que não é válido eu vou mandar o Bartolomeu pegar você Bartolomeu use ataque rápido vão cagar povo da Amino Duke de Johnny Teste animal transformado em um ser inteligente igual a Tartaruga Ninja então válido Snoop um cachorro com uma inteligência estupidamente grande que anda sobre duas pernas e conseguiu criar um laboratório uma vez pra inventar uma maneira de atingir invisibilidade então sim muito válido em uma das transformações inteligentes do Onitrix espíritos em avatar bom tem essa cena aqui onde mostra um bebê espírito e um ladrão de roxos tem uma mãe confirmada então reprodução é algo que acontece com esses espíritos o espírito avatar Hava até mesmo já conseguiu regenerar totalmente o seu corpo e renascer a partir de poucos elementos que havia no corpo do seu irmão Vato que é algo bem parecido com o fantasmático se regenerando a partir de um único fragmento de DNA o legal dessa transformação em específico é que juntando o espírito avatar com a transformação das tartarugas leões que foram elas que deram a habilidade de dobrar os elementos para os humanos com o próprio DNA humano é uma situação semelhante ao nanomech o bem poderia virar o próprio avatar mestre dos elementos Stands Stands com Simun Made in Rage e Babyface possuem DNA desculpa se eu falei o nome dos Stands errada que eu ainda não assisti Jojo então não é incomum de pensar que outros Stands mais famosos como Star Platinum e Zawardo também terem DNA em adição a isso se o Omnitrix conseguisse misturar o DNA Stands com o DNA barra RNA do vírus presente nas flechas de Stands elas parecem ter um tipo de mente com vontade própria elas buscam seres com mais força de vontade eles poderiam criar a evolução Requiem podendo ter Stands com Golden Experience Requiem ou seja a válida Máscara a única fonte que diz que o Máscara tem algo remotamente parecido com o DNA é o filho do Máscara por causa que ele se reproduz e passa a genética do Máscara para o seu filho só que esse filme é horrível ele deve ser dela da desistência em qualquer outra representação o Máscara é só um humano usando um artefato mágico então não Kwamins de Miraculous Ladybug ó mais uma vez perdão se eu li o nome errado é porque eu não assisti esse desenho embora sejam aspectos abstratos da realidade e originalmente não iriam ser válidos talvez um argumento parecido com a gente das cósmicas possa ser feito então talvez pica pau ele basicamente todo animal em seu universo parece sapiente até mesmo o pé de pano além de ter sim o DNA por causa que ele tem uma família ou seja ele se reproduz e mesmo ele tendo um fóssil funcionaria sim para estar no nitrigo você vê aí que o visual dele está no ápice da espécie e ele foi feito pelo Lou ele está aí no visual de diabo necessário galera Homem-Aranha sim porém cada um no Aranha-Verso provavelmente seria uma subespécie diferente por causa que a maneira como seus poderes funcionam e como eles ganharam varia para cada um e não confundam isso que está no pulso dele não é um Super Omnitrix e sim um lançador de teias que foi configurado para aparecer com o Super Omnitrix Holo Ishinigami cara esse é um assunto tão interessante que vou fazer um vídeo separado sobre isso então aguarde beleza então bora responder aqui os que a galerinha da União 10 perguntou lá no comecinho Orochimaru humano alterado geneticamente com vários experimentos e juros proibidos então válido Yokais de Yokai Watch depende cara alguns são válidos outros não existem muitos de Yokais alguns são de fato espécies escaneáveis outros são só espíritos sem DNA ou objetos trazes à vida eu também sou um Yokai Daniel eu poderia estar no Omnitrix hum provavelmente berinjela cara você é louco igrão peraí é uma pergunta de cada vez não precisa ser tantas não é só uma mesmo mas eu vou escolher a berinjela tá bom bom bora falar da banana para explicar isso DNA ela já tem afinal o nosso DNA humano e o das bananas compartilham 50% das informações genéticas e você pode ter acesso ao DNA delas sem recorrer a equipamentos especiais ou a cientistas é muito fácil extrair o DNA de uma banana na bancada da cozinha agora elas não são sapientes embora exista aí o alienígena banana talvez em algum universo paralelo não canônico frutas e legumes possam ser sapientes então dependeria de qual berinjela a gente estaria falando mas a convencional a gente conhece obviamente não poderia estar no Omnitrix olha pessoal o Luiz Gamer perguntou se o Kratos poderia estar no Omnitrix porém o Daniel perdeu o áudio dele isso é que dá ele não saber onde guarda as coisas pior que eu sei onde está o áudio mas não irei interferir desculpa Luiz Kratos é um híbrido de humano e olimpiano mas já é informação comum que o Omnitrix poderia escanear híbridos e pegar o DNA qual não possui então obviamente sim daria até para ter variações olimpianas caso bem ele escaneasse outros deuses só sei que eles seriam muito bom de guerra ou melhor bem de guerra meu Deus que piada vale lembrar que o Kratos no jogo já deixou de ser um ser humano para tornar-se um Deus então uma cópia gênica sim poderia ser feita e seria só olimpiana sem a parte humana mas teria a mesma aparência já se fosse pelo Omnitrix do universo seria algo novo obviamente então é isso galera esse foi o vídeo para vocês terem gostado entendido aí comentar o que você achou comentar o que você concorda pode dar sua opinião né galera porque não é obrigado todo mundo a concordar tamo junto aí obrigado por todo mundo que colaborou né mais uma vez a todos os Artejas o Lou o Alexandre o Ed que foi o cara que fez o roteiro aí também o Zokai que tá envolvido a galera da União 10 aí né o Igrão o Luiz o Luiz o Zin e também o Kauan então é isso galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreve no canal se possível seja membro ativa o sininho falou e tchau tchau